Fala aí pessoal, beleza? Tudo dominado? Estou aqui de volta para mais um vídeo de Bloodborne para iniciantes. Pra você que é tão ruim no truco que quando tá com zap sete copas você perde. Pra você que nem sabe o que é truco e pra você que diz que sabe jogar xadrez, na verdade você só joga dama e mesmo assim muito mal. Perde toda santa vez que tenta. Tô aqui pra mostrar pra você que você pode vencer jogos e o Bloodborne, mas hoje é só de Bloodborne que eu vou falar. Acompanhando aí o vídeo, conforme vocês estão vendo, eu voltei na lâmpada da Grande Ponte, que é o lugar que a gente matou a sangue frio, a Fera Clerical, que é aquele monstro enorme, é o primeiro boss. A gente volta aqui agora porque ficou uma velhinha pra trás, né? A Dona Neves. Não sei se o nome dela é Dona Neves, mas vou chamar ela de Dona Neves. A gente vai voltar aqui pra salvar ela, você refaz esse caminho igual eu tô fazendo. Volta pela lâmpada e saindo aqui pela esquerda, ó, você vai cair nesse buraco. E já deixa o machado curto que a gente vai passar próximo daqueles cachorros sarneto, vagabundo, que tão aqui, que eu acho que eles nem tão infectados. É só cachorro de rua mesmo que o pessoal não cuida, né? Aí fica essa anarquia aqui, ó, latindo pra todo mundo, querendo avançar nas pessoas. Igual aquele vizinho seu que larga aquele cachorro sujo, imundo, cheio de carniça na rua. E fala, né, ele não ergue. Aí você passa, ele fica latindo pra você, avançando. Aí você não sabe, você fica com medo, você mete o pé na boca dele. Mata esses aqui, que esse aqui não tem problema não. Bloodborne é um jogo amigo do meio ambiente. Aqui você acaba com esse problema, você é tipo um agente da zoonose. Então, beleza, aqui acabamos com os cachorros. Chega aqui, ó, na casa da velhinha. Que olha como mora mal. Olha o lugar que essa velhinha mora. Meu, mora muito mal. Você vem aqui e ajuda ela. Por que você ajuda ela? Porque você quer o bem dela? Não, você quer o seu bem. Mais pra frente ela vai ser muito útil e vai dar uns itens pra você de graça. Manda ela pra Capelo Edon. Porque mandar pra Clínica da Iosséfica não é muito legal. Então deixa ela na Capelo Edon, beleza? Salvou. Volta, refaz seu caminho agora. Agora, a gente vai voltar lá pro Sonho do Caçador pra gente ir pra nova área. Que é a área da Antiga Yarnam. Então eu vou mostrar como é que chega lá nessa área. E o que você pode fazer por lá. Na verdade a gente só vai chegar na área e num próximo vídeo eu mostro como é que é ela. Pros vídeos não ficarem muito compridos. E aproveitando aqui conforme você tá assistindo, deixa eu só explicar uma coisa. Eu não tô fazendo vídeo de detonado, né? Caso alguém esteja achando aí. Não é detonado os vídeos. Eu tô fazendo um vídeo com dicas, né? Pra ajudar você a progredir no jogo. Não é um detonado. Apesar de eu estar agora, nesse momento, a um troféu de platinar essa desgrama. Né? Falta só a rainha. Mas isso não é um vídeo detonado. Não vou te falar todos os itens, todas as passagens. Mas vou passar o máximo de dicas possível. E você acompanha aqui. Certeza que vai te ajudar. Eu vou refazer todo o caminho do game. Pelo menos conforme for tendo procura de vocês. Eu vou refazendo o caminho conforme vocês forem pedindo. Aqui a dona Neves. Velhinha. Ela emburrada. Né? Chata pra cana. Agora. Vai acontecer umas coisas ao longo do jogo que ela vai ficar uma seda. Vai parecer nossa mãe. Se a sua mãe for uma seda, né? Porque tem mãe que é bruta também. Esse vagabundo. Metendo esse ferro na minha cabeça. Tá achando que é cirurgião. Esse aqui. Esse aqui. Pegou. Desprevenido. Beleza. Então o caminho pra Antigy Arnan é aqui, ó. Seguindo por esse corredor. E aqui na frente tem uns inimigos que não são difíceis. Mas que se você não tomar cuidado, você morre. Porque eles já estão... São inimigos que já estão um pouco mais fortes do que os primeiros lá. Tá vendo aqui, ó. Chegando aqui com cuidado. A gente tá aqui de frente a essa capela. Esse, sei lá. Esse lugar maldito aqui. E esses inimigos aqui são os primeiros que você enfrenta lá no começo do jogo. Só que eles já estão aqui um pouco mais fortes. Esses aqui. Aqui, ó. Desvia com cuidado. Tem que cuidar com esses velhos vagabundos. Devia estar no INSS. Sei lá. Jogando uma bótia. E tá aqui querendo dar uma machadada na gente. Esse outro aqui. Que é agricultor. Né? Devia estar usando esse rastelo pra alguma coisa que presta. E quer dar com ele a nossa cabeça. Ó. Vem aqui no canto que tem dois itens aqui, ó. Ó. Esse coquetel molotov. Vai ser muito útil mais pra frente. Eu acho. Orvalho de sangue frio. A gente vai usar muito pra aumentar o nível do personagem. E entrando aqui. Eita. Aqui, ó. Entrando aqui. É... Tem um inimigo aqui na esquerda. Escondido. Doido pra te pegar desprevenido. E é esse tipo de coisa que deixa o Bloodborne interessante. Então... Caso você não queira ser pegado desprevenido, né. E tomar aquele susto. Né? Já vem pelos cantos aqui. Dá uma olhada. Mata ele. A gente vai abrir essa lápide aqui no meio. Essa aqui a gente vai abrir. E vai liberar uma passagem pra área da antiga Yarnan. Então vem aqui pela esquerda. E toma um cuidado. Porque aqui desse dois cachorros infeliz. Mas assim... Doido da vida. Que deve ser o pai e a mãe daqueles outros que a gente matou. Eles vêm possuídos. Você pode desviar. É uma dica pra enfrentar cachorro. Usa arma curta. Aí, ó. Aí, ó. É isso que acontece. Tá vendo? É isso que acontece. Essa é a primeira vez que isso aconteceu ao longo dessa gameplay. Né? Se eu tivesse usado o machado curto, isso não teria acontecido. Então a gente volta lá agora. Tá vendo? A primeira vez que eu deixei. Dois cachorros me matar. Isso é uma vergonha. Aí vamos lá. Vamos acabar com aqueles dois lá. E esse tipo de coisa não pode te abalar. Porque você pode morrer pra um boss muito difícil. Assim, nos últimos minutos. Quase matando ele. E você pode morrer também pra esses cachorros vagabundos igual eu morri agora. Isso não pode te abalar. Volta lá, meu. Agora você vai arregaçar. Por quê? Você aprende com os seus erros. Eu fui com o machado longo. Agi igual um imbecil. Agora eu vou com o machado. Nem vou com o machado curto, não. Eu vou usar o cutelo. Aqui, ó. Toma cuidado com esse aqui também. Com esse aqui. Não tomou a V10. Não tomou nada a raiva. Tá aí, ó. Querendo transmitir essas doenças lexbaniosas aí pra mim. Não sei se é de cachorro. Cuidado aqui com os velhinhos. Né? A turma do asilo aqui. Cuidado. O cara não se aguenta em pé e tá querendo me acertar com esse rastel. Sei lá o que é isso aí. Tá louco, meu. Ó, entra aqui de novo pra gente pegar esse... Descer ele não querer acertar, gente. A toa. Já pega ele aqui que ele tá moscando. Beleza. Vamos voltar lá agora. Agora sim. Uma dica, né? Por isso que eu falei que eu gosto do cutelo. O cutelo é bom pra inimigo rápido. Igual cachorro. E ao longo do jogo você vai encontrar outros inimigos rápidos também. Eu já troquei pro cutelo. É só apertar pra direita na... No direcional. Sem ser no analógico. Agora vamos ver. Ó, o caçador vai ficar bem mais rápido. Esquiva, né? Que é uma coisa que eu também não fiz. Um, dois, três, quatro. Meu. Mais fácil que andar pra frente. Era ter feito isso da outra vez. Não ia sofrer essa derrota humilhante. Aí dizia das balas aqui igual Matrix. Acerta aqui o... Esse velhinho maluco. Esse sniper aposentado. Sniper da terceira idade. Então você vem aqui. Abre essa porta. E aqui, ó. Nessa área aqui de cima. Você pega esse item que tá do lado primeiro. E aí onde a gente já tá vendo aquela lápide lá embaixo de novo. Conhecimento de louco, né? A gente usa um pouco. Aí vem aqui. Puxa a alavanca. Pra abrir aquela lápide ali. Que é o nosso caminho. A nossa porta de entrada. Pra antiga Yarnam. Tá, beleza. A gente já vai lá. Só que primeiro vem aqui. E pega a sua direita. Você vai encontrar o Alfred. Alfred é um caçador também. Só que ele é do bem. É do bem. É igual você. Você der uma machadada nele aqui sem querer. Você tá ferrado. Porque ele vai te caçar. Vai te matar. Então clica aqui em cooperar com ele. Que ele vai te dar três papel de fogo. E vai te dar essa gesture aí. Também que é de rezar. Caso você queira rezar. Né? Igual um... Sei lá. Vai te dar essa gesture. Essa equipa se você quiser. Não faz diferença nenhuma. Não aumenta a sua fé. Beleza. Então vamos aqui voltando. Agora a gente vai entrar na área da antiga Yarnam. Aqui ó. Desce aqui essas escadas. Beleza. Pode ficar tranquilo. Que por aqui não tem inimigo. Dá pra você pegar seu item aqui de boa. Uma gema. Vamos equipar depois. Aí aqui tem um lobo. Toma cuidado. Porque esse lobo aqui. Às vezes ele tá na direita. E às vezes ele tá na esquerda. Sai com cuidado. Geralmente ele tá na esquerda. Mas já aconteceu de eu entrar aqui. Ele tá na direita aqui ó. Querendo pegar desprevenido. O ideal também do lobo. Como ele é um inimigo rápido. É você usar uma arma rápida. Ou machado curto. Ou cutelo. Né? Mas aqui como a gente tem espaço. E... E dá pra ver ele vindo correr. Né? Dá pra usar o machado longo também. Quando você vê que você tem um espaço bom. Pra você carregar o ataque ali. Aí você usa. Ó. Desce aqui. Cuidado. Cuidado. Pode usar a escada, tá? É que... A pressa é inimiga da perfeição. E eu não aprendo isso. Sobe aqui a escadinha. Pega aqui ó. Antídoto. Você vai usar também contra o boss. Dessa área que a gente vai entrar. A gente vai usar antídoto e sangue empugente. Aqui ó. A lâmpada. Essa aqui é essa lâmpada também que a gente vai acessar depois. Já deixa ela acesa. E aqui desse lado tem um item escondido. Que eu não lembro o que que é. Ah não. É aqui que é o coquetel. É esse. Coquetel de sangue empugente. É meio que uma fraqueza do boss que a gente vai enfrentar nessa área. Mas isso aí vai ser mais pra frente. Beleza? Então aqui a lâmpada e tal. A entrada da antiga Arnan tá aqui ó. E tem um bilhete. Né. Aqui dizendo. Essa cidade foi abandonada muito. Então caçadores não são bem-vindos. E como a gente tá cagando pra esse tipo de informação. A gente vai entrar do jeito. E aqui tem dois NPC que pra quem tá começando é muito difícil. São dois caçadores aqui. Não. 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 Mas se você tá aqui ele não vai ficar também. Não. não representam o que? Não. Dê a volta. Não, não. A gente vai ficar... Beleza, não liga pra esse cara aí, a gente vai enfrentar ele no próximo vídeo. Então, se você gostou, compartilha, curte, divulga, marca os amigos. Se você tem sua avó e sua mãe no Facebook igual eu, igual eu já falei, compartilha, compartilha no seu Twitter, no seu Instagram. Sei lá, dá um jeito de divulgar a mensagem, tem muita gente aí querendo aprender. Beleza? Então, espero que vocês tenham gostado. Falou. Valeu. Até que enfim acertei isso.